Boa tarde, aluninhos das turmas 600, 601 e 602. Bem, gente, vamos dar sequência a assunto ainda potência, tá bom? Agora a gente vai estudar as propriedades das potências, que são três propriedades que eu vou trabalhar com o sexto ano. Primeiro, a propriedade é a multiplicação de potência em mesma base. Segundo, a divisão de potência em mesma base. E a terceira é a potência da potência, tá bom? Então é bem tranquilo, muito fácil isso. Olha só, primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Então é simples, a gente repete a base e somamos os expoentes. Tranquilo, é só isso, Tomi? Sim, a gente não vai fazer nada, só vamos somar e repetir. Eu tenho três expoentes sete vezes três expoentes vinte. É mesmo, você repete a base e soma os expoentes. Dá três, sete mais vinte, três expoentes vinte e sete. Professor, eu posso fazer direto? Pode, ó. Três expoentes sete vezes três expoentes vinte é igual a três expoentes vinte e sete. É só somar os expoentes. Repete a base e soma os expoentes, tranquilo. Tá bom? Eu só coloquei esse passo aqui para o aluno entender que vai... Da onde saiu vinte e sete, que a gente somou. Professor, e agora o que faz? Não faz mais nada, é só representar, tá? Lá no exercício eu vou colocar assim, ó. Utilizando as propriedades de potência, transforme em uma única potência. Aqui, uma única potência. Tá bom? Então é só repetir, a gente só vai trabalhar com os expoentes. Quando é multiplicação, soma os expoentes. Sete mais vinte, vinte e sete. Professor, e agora esse x aí? A gente não vai trabalhar com a base, né? Vamos trabalhar só com o expoente. A base a gente repete, x. E soma todo mundo aqui em cima, ó. Doze mais vinte e cinco mais quinze. Deu x cinquenta e dois. Vinte e cinco mais quinze dá quarenta. Com doze, cinquenta e dois. Professor, é fácil assim? Isso mesmo, é só somar os expoentes. Guardem quando for multiplicação, tá bom? E agora, professor? O próximo e a próxima segunda. Vamos lá. Segunda propriedade de potência. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtraímos os expoentes. Professor, agora em vez de a gente somar, a gente vai subtrair? Sim. Quando aparecer uma divisão aqui no meio, a gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. Dezoito menos dez, oito. Repete a base, que é o cinco. E subtrair os expoentes. Deu oito. Professor, e esse x agora? A gente não vai fazer nada com x, só vai repetir. A base é x. x, 100 menos 55. Opa, eu botei um mais aqui, mas é menos. Desculpa, deixa eu consertar aqui. 100 menos 55, 45. Então, vamos recapitular. Quando for multiplicar, multiplicação de potência de base e base, soma os expoentes. Quando for divisão, subtraio os expoentes. Tudo bem? E a terceira e última propriedade é potência de potência. Repete a base e multiplicamos os expoentes. A base aqui não é dois? Tem dois expoentes. Um expoente aqui dentro, dentro do parênteses, um fora. É só repetir a base, multiplicar 3 vezes 5, 15. Só isso. Aqui, a base é 5. Repete. O expoente 2 e 4. Multiplica. 2 vezes 4, 8. Beleza. Aqui, a base é x, o expoente é 3, 5 e 2. Repete a base. 3 vezes 5, 15. Vezes 2, 30. Tranquilo? Repete a base e multiplica os expoentes. Vamos recapitular o que eu falei na aula de hoje? Ficou um pouquinho correndo, por causa do meu tempo? Então, se as bases forem iguais somente... Ah, professor, e as bases quando forem diferentes? Não, a gente só está trabalhando com bases iguais. Eu não pergunto muito isso. Bases iguais, multiplicação, soma os expoentes. Bases iguais, divisão, subtrai os expoentes. Beleza? E quando tiver uma única potência com mais de um expoente, potência da potência, repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Vezes 2, 30. Tranquilo? Vou mandar exercício para vocês, tá? Aqui eu esqueci de colocar um outro tipo de exemplo, mas vamos deixar quieto por enquanto, tá bom? Então, ó... É exercício desse tipo que eu vou mandar para vocês agora, tá? Então, a aula de hoje foi essa. Propriedade de potência. Vocês assistam o vídeo primeiro. Ah, tá com dúvida em cada exercício? Vai lá nas propriedades. Ah, esse exercício está em qual propriedade? Na 1, na 2, na 3. Revisa lá no vídeo e faz o exercício. Show? Beleza? Então, vamos... Vou lançar isso no vídeo no... Lá no grupo de vocês lá. Deixa eu acabar aqui.